Tenta respirar e ao mesmo tempo ir falar Não dá, não dá Japa, qual o seu biscoito favorito? Traquina de morango Double recheio Japa, faz um vine? Eu já tenho vine É um assalto! É um assalto! Passa tudo nessa merda Mas você viu meu crack que tava lá dentro? O creme crack que eu comprei da Balduco Vitória, tá na mesa! Já jogou rabo hotel? Eu prefiro o teu rabo O hotel rabo é melhor Porque lá tem mais personagem e tal Até porque o hotel rabo, ele, porra, tem mais assim Não entra pirata, essas coisas, né? O teu rabo é muito bom Eu gosto muito Bem peludo Japa, tenta quebrar uma tábua de madeira com soco Ai, filha da puta Ai, puta que pariu Não tem como Não tem como, velho Tenta vender um brinquedo da sua irmã Porque eu acho que ela não vai gostar Porque ela gosta De todos os brinquedos que ela tem Alô, Igor? Igor, é o Mauro Tudo bem? Tô aqui Eu não sei se ela sabe Eu não sei se ela sabe Do que a gente vai fazer, né, velho? O que que a gente tá planejando aqui? Pegar o... Só o... O cachorro? Porque o cachorro, eu acho que ela não tem problema, não Eu vou ver aqui com ela O que você tá querendo é o... É o... Qual... Que eu coloquei no Mercado Livre Todos que tão aqui na estante A gente não sabe qual Qual É... Bob Esponja Mas tem um que fala aqui, velho É o super cão, se eu não me engano Me dá isso aqui Não Então, tem um boat aqui Sai! É, tem um boat Sai! Pera aí um segundo Tô falando com o gerente do Mercado Livre Você pode parar de ficar agindo que nem um bebê Isso aqui é negócio, tá? Sai o caramba! Tenta ganhar esse desafio aqui já E nesse vídeo que esse cara me mandou Ele mandou o link De um vídeo do Crazy Russian Hacker Eu não sei o nome muito bem Que eu não tô aqui agora Mas é um russo Que ele fez um desafio assim É impossível Ele falou Eu não sei se pra mim vai ser impossível, né? Ou vai? Não sei Vamos ver Basicamente tem que ter isso aqui Vamos tirar um papel Cortou um lado disso aqui Quase até o final E o outro lado Quase até o final Agora A gente vai ter que tentar Tirar isso aqui Os dois saírem E só o meio ficar Com uma Tirada assim Eu acho mais fácil, né? Vamos ver Ah, tá sacanagem, velho Porra! É sempre esse lado que fica, viado Ah, veio tanto sacanagem Bitch! Ah! Por que isso aqui não quebra, viado? Japa, faz cócegas na sua irmã Faz um vídeo dançando no elevador Nossa, que interessante, né? Tchau! Tchau, tchau, tchau